Olá, bom dia família do artesanato, estamos começando mais um programa Arte na TV e com uma novidade, agora na web, no Youtube, no canal Rio Artes Manuais, um programa diário de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, você não pode perder, se inscreve no canal e receba todo esse conteúdo exclusivamente para você, e é isso aí, olha quem vem hoje por aí. Olá, eu sou o Leandro Duarte, sou professor de pintura em telas decorativas da loja Caçula e hoje vou trazer uma peça decorativa para vocês aprenderem, essa pintura aqui, dessa borboleta monarca, e a gente volta já já. A Caçula está chegando mais perto de você, agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara, toda aclimatizada, escada rolante, novas salas de curso, com tudo que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, e agora, a mais nova loja da Caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula, vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Então, voltando para o nosso passo a passo, vou apresentar aqui o material necessário para a gente fazer essa bela tela. A gente vai precisar de uma tela, que ela tem a medida de 30 por 30, para fazer esse trabalho específico, mas você pode estar comprando na loja Caçula qualquer tamanho de tela, desde que seja esse padrão quadrado. E vão precisar de pincéis, um carbono, um carbono preto, também uma folha para a gente poder fazer o risco da borboleta, e tintas, tinta fosca partezanato e tinta acrílica também, fosca, para a gente poder fazer esse belo trabalho. Então, vamos começar aqui, então. O que eu fiz? Eu risquei a borboleta, o meu macete é o seguinte, eu dobro a folha ao meio, e a borboleta tem sempre um esquema. Eu risco de um lado, todo o contorno da borboleta, ela tem esse tipo como se fosse um esqueleto. Aí eu puxo para cá, e depois venho fazendo as outras partes dela, que é bem simples de ser feito. Depois eu pego o carbono, ela está riscada de um lado da folha, eu pego o carbono, abro ele, coloco aqui e risco. Automaticamente, depois que eu fizer esse contorno todo, ela vai estar gravada do outro lado, você vai estar tendo o seu risco pronto, simetricamente, porque a borboleta é simétrica. Então vamos lá, vai estar o risco feito aqui na tela, e a gente começa a pintura. Com essa tinta não é necessário você dar o fundo na tela, você pode aplicar ela de forma direta. Normalmente as pessoas dão um fundo, dão uma queimada na tela, mas nesse caso não é necessário. Então a gente vai começar aqui, pintando a borboleta, o corpo dela. Eu vou pegar aqui a tinta amarela de Cádino, tinta fosca para artesanato, vou mostrar aqui brevemente. Vou pegar um pincel um pouquinho mais largo, para a gente poder preencher. E eu vou preencher ela todinha, sem esquentar a cabeça com se vai ultrapassar o desenho ou não, porque o carbono, ele fica bem marcado. E a tinta, quando você passa ela por cima do desenho, ela ainda continua mantendo a marcação. Então não tem a necessidade de você querer apagar essa marcação do carbono. Ela vai até ajudar e vai servir como guia, para a gente poder estar passando o contorno depois. Se eu quisesse tirar essa marcação do carbono, eu estaria esfregando várias e várias vezes no mesmo local e ia diminuindo. Aí você consegue diminuir essa marca que ficou, né? Mas o nosso intuito aqui no caso é manter para facilitar a pintura. Então, eu tirei o excesso da tinta. Eu venho aqui e pego minha tinta preta, na cor preta. Vou pegar aqui a pontinha do pincel, só na pontinha, olha. Eu vou aplicar aqui em cima do corpo da borboleta, de um lado para o outro. E eu vou meio que esfumaçando, puxando o pincel levemente em direção à asa. Vocês vão perceber que vai criar... A gente vai sempre manter o pincel com a cor de um lado, a cor preta aqui do lado, que é onde eu quero fazer a sombra. E desse lado aqui a cor da asa. Faço esse movimento. Que a gente agora vai mesclar um pouco a tinta. Vamos pegar aqui o amarelo, o amarelo-limão. E eu vou aplicar em determinadas áreas da borboleta, dando um clareamento nesse... Na cor de fundo que a gente aplicou, né? O amarelo-cadmin. Ele tem meio que um aspecto um pouco do laranja. E a gente vem colocando aqui, entre os riscos que foi feito, dentro do esqueleto da borboleta. É bem prático, não tem muito mistério. Não tem medo de a gente errar e de... Dar algum erro, porque é bem tranquilo mesmo. Só para dar uma clareada em determinadas áreas. Agora eu vou tirar um pouco de excesso da tinta. Sem necessariamente... Sem ser necessariamente... Limpar o pincel todo. Vou pegar a tinta branca, um pouquinho também. E vou dar mais uma clareada em determinadas áreas. Onde foi aplicado o amarelo, a gente vem por cima com o branco. Só para fazer um... Um joguinho de luz. Aí eu aplico nela toda. Aí agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar com o preto para fazer o contorno dela. Então vamos lá, ó. Vou pegar o meu pincel fino, o pincel line. E vou começar a fazer o contorno. Para facilitar o contorno, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouquinho... D'água e vai diluir essa tinta. Isso vai poder correr melhor e não ter risco de escafalhas. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai fazendo um contorno. Acompanhando o risco que foi feito... Pelo carbono. Uma dica, para que o contorno fique mais retinho possível. É sempre você puxar o pincel na sua direção. Se você fizer o contrário, aí você está fazendo um movimento contrário. E isso não sai muito natural na execução do trabalho, né? E você procurar sempre pegar o pincel o mais perto possível das cerdas. Que você facilita o controle dele. A grande dificuldade dos alunos, geralmente, é que eles pegam o pincel assim. Isso dificulta muito. Então, quanto mais na base, melhor. Depois de ter feito esse contorno, agora a gente vai preencher... Essa área todinha aqui com a tinta preta. Se quiser ir molhando o pincel também, para facilitar o deslizamento da tinta, também ajuda bastante. E aqui a gente está seguindo o risco que foi feito da borboleta, né? Então, não tem muita dificuldade. Por acaso, você também errar e invadir uma parte que já foi feita, não tinha de cabeça. Porque essa tinta é muito boa. Ela realmente dá essa possibilidade de você depois ir corrigir o trabalho. Desde que você não aplique muita quantidade, para ela não ficar com relevo. Aí você pode corrigir quantas vezes for necessário. Bom, feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Aí o que a gente vai fazer agora? Como essa área todinha aqui, a intenção é pintar o fundo dela de preto. Ela vai acabar misturando com o preto que foi feito desse lado aqui. Então, a gente vai fazer um leve clareamento nessa área. Enquanto a tinta está úmida ainda, você pega uma pontinha da tinta branca, um pincel, e você vem clareando essa área aqui. A área que vai definir o limite da asa da borboleta, né? Se você fosse trabalhar com outra cor de fundo, não tem necessidade de fazer isso, não. Mas como a gente vai trabalhar com a tinta preta no fundo, aí vai ter que criar essa área. Vou explicar, vocês vão ver agora na prática, por que disso. Preenchemos o fundo dela. Como vocês podem perceber agora, essa marcação que a gente fez com a tinta branca, ela nos ajudou a definir a asa da borboleta, os limites dela, para não confundir com o fundo. E a gente vai agora fazer uma mágica maneira aqui. Vamos criar um efeito especial, como se fosse uma nuvem, uma energia, uma aula em volta dela. Vai pegar aqui a tinta, vai diluir o máximo possível. Ficar bem diluída mesmo, bem aguada. E aí a gente vai começar a aplicar ela aqui no meio da borboleta. No meio do centro, aqui no fundo, né? O macetinho que você pode estar fazendo em casa, é você riscar numa outra folha a borboleta, só a silhueta dela, e depois você colocar aqui em cima. Aí você consegue proteger, e não tem muita dificuldade de fazer essa etapa da pintura, né? Aí você começa a puxar, meio que usando ela como se fosse uma... um molde, né? Proteção aqui, para conseguir fazer esse trabalho, sem você danificar o que você já fez. Você vai pegando, molhando o pincel, deixando ele bem diluído mesmo. Água, quase tinta, água pura. E você vem diluindo essa tinta que você aplicou aqui no fundo. sem medo nenhum, não vai estragar nada. Vai criar um efeito muito legal. Prontá. Agora vamos trabalhar com outra cor. Vamos pegar aqui o violeta, e vai repetir o mesmo processo. Vai pegar um pouco de tinta, colocar em uma parte separada, de água, né? depois vai pegar a tinta e diluir da mesma forma. E vai colocar nos espaços que você achar legal. Aqui eu vou estar usando mais nas laterais, porque aqui no centro eu vou botar um amarelo para ficar bem chamativo. Agora você pega a tinta pura. Você vem jogando também de forma bem livre, espontânea, aleatória. Vai usar agora a tinta com amarelo, limão. E você vem, a gente vai vir aplicando aqui agora no meio. Agora eu pego a tinta pura. Vou tirar aqui. Vou dar uma olhada aqui para ser necessário retocar. E vou aplicar a tinta pura aqui, no meio. Então, agora a gente vai pegar a nossa escova de dente velha. Vamos criar aqui meio que um efeito de céu, né? De céu de noite, de um espaço, de um céu iluminado com bastante estrelas. Vai pegar na ponta do pincel, da escova, a tinta e vai salpicar a tela todinha. E aí agora vocês podem botar uns pingos mais grossos. Vai meio que simular um céu bem estrelado, né? A gente pega aqui também o amarelo, amarelo e limão. E vai criando esse efeito. Basicamente, nossa pintura já está pronta. Agora a gente vai fazer só a anteninha dela. Eu vou pegar aqui o pincel line. Como o fundo daqui é preto, a gente vai usar um pouco... Vamos fazer uma misturinha aqui, vamos acinzentar um pouco esse branco. Pegar um pouquinho de preto com um pouquinho de branco. Você escolhe um ponto para apoiar. Apoiou e puxa. Apoiou do outro lado mais ou menos na mesma altura e puxa. Finalmente, nossa peça está pronta. E eu vou deixar aqui mais uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem estar usando ela de outra forma, vocês podem usar dessa forma para pendurar na parede ou você pode estar preparando uma outra tela de tamanho maior e você vai fazer o mesmo efeito que foi feito no fundo dela dessa pintura. Vocês aplicam aqui nessa parte da tela e depois é só colar. Pode ser colado com cola branca comum e fica uma tela com detalhe a mais, com uma moldura. Uma moldura com o mesmo tema do fundo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. e se vocês quiserem saber mais novidades sobre o meu trabalho, conhecer mais o meu trabalho, é só ir na minha página, tem o Facebook que é L do Arte Arte Telas. E se qualquer coisa vocês tiverem alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, vocês deixem aqui no vídeo e dão o joinha para a gente aí. Até a próxima. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um programa Arte na TV. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E olha, um lembretezinho. Se inscrevam aqui no YouTube e no canal Rio Artes Manuais e garanta receber todo esse material exclusivo para vocês. Amanhã tem mais um passo a passo a partir das 10 horas. Espero vocês lá. Tchau! Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Produtos para Scrapbook Toque e Cri Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você